Oi o menor, carburou, o bolo do tu e ti Deu um push, deu dois push, não aguento para de rir O menor, carburou, o bolo do lado da formiga Deu um push, deu dois push, logo após deu uma tossida A sede puxa, pré de paz, as quadrilha da vô A sede puxa, pré de paz, as quadrilha da Oi o menor, carburou, o bolo do tu jacaré Deu um push, deu dois push, não aguento ficar em pé Oi o menor, carburou, a nova mania carioca O menor, aplicou, ele tava logo ali E meteu gol no bolinho, é cria lá do tu e ti O menor, aplicou, eu sei que ele tava ali Ele quer desde pequeno, tá bocado tudo Posso DJ? Vem comigo, vem assim então Se liga só, quem cai fazendo problema aí legal Quem representa legal, vai na pista, tem disposição As vezes fala, ó, a cara daquele moleque, ele mó cara de fusão, mó cara de playboy Mas quando tá lá no cã, o malaco nó lá, ó Sabe o que que ele faz, mano? Sabe o que que o menor representa? O tu e ti, a mangueira O jacaré, o jacaré, o mangueira, o morro da providência O bonde do tu e ti, cai pra dentro do problema Cai pra dentro, cai pra dentro, cai pra dentro do problema Cai pra dentro, cai pra dentro, cai pra dentro do mundo Mas no três tombo tem a cá Pro tu e ti, várias quarenta Mas na boca do buraco, quem ti, G3, ponto cinquenta Se tu ainda não acredita, vacilo ou volta de ré É o manguinha, o mandela, o parque União e o jacaré Eu não esqueço a nova holanda Porque aqui é o sistema O bonde do fango, cai pra dentro do problema A nova mania carioca Cai pra dentro, cai pra dentro Se tu ainda não conhece ou mandou te apresentar Eu não esqueço o Mano Bamba Três Tombo Fala F.A. Fala Tchá Tchá Fala aí, que eu sei como é que é Mano Chu que representa a tabela do jacaré Fala Tchá 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 Obrigado.